mas não tem problema logo logo a gente vai enfrentar dinossauro porque ele tem rumores do time quase já está em desenvolvimento você sabe que o humor hoje em dia tá foda né falou oi esse tipo de preta na que mal bom naquele armadura né e aí se eu formatar minha máquina se vai se leitor aqui gravar umas mídias e perder os dados e a preguiça bicha não deixa que eu sei que vai dar um trabalho do caralho eu quero até caneta permanente para isso nossa essa filha aqui tá estragada não tá vou ver vou dar uma estrela pegar isso aqui até com risco de eu pegar radiação pegar o pó você acredita você tá ainda reclamando do nemes lá no trailer vai se foder e aí e aí e aí e aí é e aí i se fosse a capa colocava uma esquina tipo o modo parece 32 né então é vai ter né dadinho e do jogo carlos eu tô achando que pode ser que façam escolheiros que querendo ou não eles é é o maior antagonista praticamente que eu tava do negócio daí eu acho que eu tô fazendo surpresa né eu tô acho que vai ser tipo divulgado de surpresa que você zerou o jogo cara não vou desbloquear bom se caso não